No vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês como eu vou me tornar cidadã americana. Pra quem não sabe, eu sou brasileira e vivo há quatro anos aqui nos Estados Unidos. Sou casada com um cidadão americano, moro aqui na roça de Indiana e estou estudando pra me tornar cidadã amanhã em nome de Jesus Cristo. Então, hoje eu peguei assim essas folhas aqui, a minha água, né? Botei aqui no meu copinho, estou aqui na frente do lago. E vou estudar, né? Porque a prova é amanhã. Pra quem não sabe, a prova é oral, né? Você tem que responder umas perguntas que o office vai fazer pra você. Eu entro nesse aplicativo aqui, ó. Citizens in Now. Clico nele e aqui você consegue ver todas as opções que você tem pra estudar. Se você quiser Citizens in Test, tem aqui... Meu Deus, tem as perguntas, James Madison. James Madison. E lá, na hora da entrevista, ele vai te fazer dez perguntas, caso precise, mas você tem que acertar seis. Se você acertar as seis primeiras, ele não vai fazer as outras quatro. No caso, no que que eu me beneficio dessa prova, né? E virar cidadã desse processo? Um, eu não preciso ficar renovando o meu green card toda hora e gastando dinheiro. O processo é custoso. Principalmente o primeiro green card, Deus que me perdoe. É chato ficar naquele negócio de estar guardando prova de relacionamento, tendo que aprovando que eu gosto do meu marido, que eu amo meu marido, que eu deixo de gostar, mostrando pros outros nossa vida o tempo inteiro. Enfim, eu acho que o pior é o processo burocrático de documentação e pagar, que não é barato. Outra coisa, o fato de eu poder votar, né? De eu participar da parte política do país, já que eu pago imposto, eu tenho mais do que o direito de votar se eu quiser. Aqui nos Estados Unidos, você não é obrigada igual no Brasil. Então, a única questão é que você precisa ser cidadão. Outra, é na hora de viajar, que eu posso ir pelo mesmo portão que meu marido, a gente não se separa, eu vou lá pro lado de imigrante, ele vai pro lado de cidadão. Não, agora vamos junto. Por exemplo, na hora de voltar, eu entro como cidadã, não preciso ficar na fila de turismo, nada disso, ou de permanente residente, eu vou no de cidadão. Acredito que permanente residente e cidadão é a mesma fila. A única coisa que eu acredito que seria um problema se eu fosse uma pessoa criminosa, né? Para o Brasil, porque quando você pega a cidadania americana, você jura lealdade aos Estados Unidos. Isso significa que, na teoria, na teoria, o Brasil poderia tirar a sua cidadania brasileira, já que você está jurando lealdade a outro país, porque os dois são países soberanos. Mas, na prática, o Brasil não faz isso, então acaba que você fica com duas cidadaninhas, dois passaportes. Mas, se o Brasil quisesse, ele tiraria. E outra coisa, se você cometer um crime e fugir pro Brasil, não adianta, você já se tornou cidadão americano, a cidadania americana tem uma soberania, e eles pedem para extraditar a pessoa quando ela faz isso, que já aconteceu o caso até de uma brasileira de Ohio, que ela fugiu pro Brasil, que ela cometeu, que não pretendo cometer crime nenhum, tá, gente? É só que eu estou falando isso. É que ela foi, E aí, os Estados Unidos mandou ela voltar, né? E o Brasil entregou ela, porque ela tinha pego a cidadania americana, e aí o Brasil não poderia fazer mais nada. Então, vou mostrar aqui pra vocês mais uma coisa aqui do app, né? Você tem o Writing Test, que é pra você... Escutar o que a mulher falou, e aí você escreve aqui, aí, minha filha, pra mim não errar a palavra Washington, eu falo Washington. Washington Washington is the father of our country. Aí você checa, dá uma olhadinha, se quiser ouvir o vídeo mesmo. E aí você clica, fica verde, você acertou, se ficar vermelho, você errou. Aí tem também, aí tem as propagandas que eu não pago, né? Que eu não sou dessa, eu moro dessa. Você fecha, você pode escutar audio play, você pode fazer start test, você tem o flashcard aqui. Você fala pra você mesmo quais são os feriados que tem aqui nos Estados Unidos, ele tá pedindo dois, eu vou falar Chrisman e Veterans Day. E aí, sei lá, tem várias opções, tá? E aí você clica aqui e você vê, ó. Enfim, minha entrevista é amanhã, às nove da manhã, eu vou acordar cedo, lá pra cinco da manhã, tomar o café, me arrumar. Provavelmente amanhã é só o teste, não sei, às vezes acontece deles fazer o teste e a cerimônia no mesmo dia, tá? E vou até arrumada, porque se a cerimônia for no mesmo dia, eu já vou fazer logo, acabar logo com isso. Mas a opção deles mandarem você marcar, né? E aí se eles marcarem, seria outro dia a cerimônia, que eu não sei quando vai ter lá a disponibilidade. E aí eu vou deixar vocês saberem, se for possível, se for permitido gravar, eu vou pedir meu marido pra gravar, né? Não a entrevista, tenho certeza que a entrevista não pode ser gravada, mas se a cerimônia for amanhã, eu vou pedir meu marido pra gravar pra vocês verem lá como é que é e... Quer dizer, gente, também tem essa, né? Se eu passar, porque quando você está nervoso, dá um branco na cabeça. Então deixa eu estudar aqui e amanhã, esse vídeo não vai acabar agora, amanhã eu mostro pra vocês como é que foi tudo. Eu tô um pouquinho nervosa, não vou mentir pra vocês não, mas Deus sabe de todas as coisas. James Madison, o que é uma coisa que Benjamin Franklin é famosa por? U.S. diplomata. Gente, ó, tô pronta para a minha prova. Estou bonita, estou elegante. Botei um blazer, porque lá na Tafin, com certeza, mas depois eu vou tirar, deixa eu mostrar pra vocês como é que ficou o vestido. Botei aquela sandália verde mesmo porque, gente, não é um casamento e eu quero ficar confortável, sabe? Acho que não ficou feio, não. O que vocês acham? Deixem nos comentários se o look pra virar cidadã está bom. Vou levar minha bolsinha simples, tá? Torçam por mim, tá dando um calafi na barriga, mas vou deixar lá no Instagram. Vocês vão saber lá no Instagram se eu passei ou não mais rápido do que aqui no canal. Gente, o Zé que pegou essa cor aí vermelha, hoje ele está representando com a cor certa, correta, porque da época da eleição do Brasil o Zé que botou vermelho não tinha nada a ver. Nada a ver essa cor com o dia que a gente estava indo votar lá em Chicago. Lembra em Chicago? Sim. Por que todo mundo usa vermelho? Mas vamos lá. Ele está aqui me dando apoio pra mim não ficar nervoso. A gente está aqui, gente. Estou tão tensa que o Zé que está fazendo massagem no meu ombro. Estou esperando ser chamado. Ai, meu Deus do céu. O Zé que estou falando pra ele que ele é a universidade mais difícil que eu passei na minha vida. Porque toda hora é um teste. Meu universo. Tanta aprovação pra ficar com esse homem de só misericórdia. Passei, meu povo. Passei. Passei no teste. Ele mandou ler lá. Assim que eu cheguei, ele... Foi um homem, né? Ele mandou ler uma pergunta ou escrever We have to pay taxes. Me fez seis perguntas que eu estava tremendo tanto que eu nem lembro todas. Eu fiz aquelas perguntas, né? Se eu concordava com o juramento, que você tem que estar ciente de que você está se abdicando de ser leal a qualquer outro país. Que se for preciso, você precisa pegar numa arma, que você precisa ir pra guerra. tudo isso pra defender os Estados Unidos. E aí ele fala, você tem que dizer yes, 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 yes. E depois, pra ter certeza que você entendeu, ele manda você ler no screen e assinar. Eu li bastante, aí eu vi lá, né? Que eu tenho que pegar arma, que eu tenho que ir pra guerra. Fiquei meio assim, balançada. Fiquei assim, meio... Ai... Uma hora dessa. Uma hora dessa. Mas, enfim. Passei. Ele ofereceu de eu fazer a cerimônia hoje, às 11 horas. Eu tenho que estar aqui, então eu não vou ficar aqui com o Zaque aqui duas horas, esperando. Pra ir em algum lugar pra tomar um cafezinho, fazer ali. Fica ali duas horinhas até voltar pra cerimônia. E aí o Zaque vai gravar pra vocês. Gente, paramos aqui nessa cafeteria, pedir latte, pedir um chá gelado. O nome desse lugar, ó. Se chama Café Pata... Parachoo ou Parachai, gente? Porque não dá pra entender ali pra escrita ali não. Acho que é Parachoo. Parachoo, hein? É aqui em Indiana, ó. Perto da corte. De Indianapolis, quer dizer, Indianapolis corte. Bem aqui, tem umas mesinhas aqui fora. E tem lá dentro também. Aqui é a entrada, ó. E aí, eu pedi só um chá. Acho que não vou pedir nada pra comer, porque depois na hora do almoço eu não vou aguentar comer nada. Mas os preços, assim, vem bem salgadinho, tá? Não são baratos, não. Aqui, ó. Tipo assim, ó. Dezenove reais. Dezenove dólares um bagel com salmão. Tudo bem que é salmão, né? Treze. Esse avocado toast aqui. Alguns por que elas estão aqui. Coment amém. State or Sovereignty. State or Sovereignty. Of whom or which. Of whom or which. I have heretofore. I have heretofore. Been a subject or citizen. Been a subject or citizen. I will support and defend. I will support and defend. The Constitution and laws. The Constitution and laws. Against all enemies. Against all Sovereignty. Foreign and domestic Foreign and domestic I will bear true faith and allegiance to the same I will bear arms On behalf of the United States When required by law I will perform Non-combat service In the armed forces Of the United States When required by law I will perform work Of national importance Under civilian direction When required by law I take this obligation freely Without mental reservation Or purpose of evasion So help me God So help me God Congratulations You are officially U.S. citizens Pictures so I can take pictures of you if you like But if you want to do pictures you're welcome to If not you're free to go for the day Então gente Como o Zach é um péssimo cameraman Ele ficou lá atrás A moça mandou ficar lá atrás Mas depois ela falou que podia gravar Ele tinha que vir pra frente pra me gravar Fazendo juramento Mas vocês escutaram aí A voz de todo mundo Que foi junto Foi bem rápido Finalmente a minha graduação Pra casar com esse homem Acabou Entendeu? Passei todos os testes Nessa universidade De casamento E hoje eu sou a mais nova americana Do United States of America Bom gente Eu vou dar algumas informações aqui Nesse vídeo importante pra vocês Pra assim Eu sei que muita gente vai ficar me perguntando Então vocês conseguem assistir aqui no canal Se for ajudar vocês Vamos lá Meu processo durou um mês Eu claro Estava estudando já Quatro meses atrás Em abril Vocês viram que eu já tava começando a estudar Aparecia lá no Instagram O tempo inteiro falando Sobre essa prova Então eu já tava estudando já Quatro meses atrás Mas não apliquei Porque eu sabia que o meu estado Era um pouquinho mais rápido Não sabia que ia ser tão rápido Eu fui abençoada Mas foi Meu processo durou um mês Eu apliquei mês passado E a minha carta chegou Faltando duas semanas Pra minha prova Então Acho que foi isso É Duas semanas pra minha prova Marcaram dia 24 Às 9 da manhã Eles que marcam Eles que escolhem a data Aqui em Indiana Tá Quais foram as coisas O processo Cheguei aqui Depois que eu apliquei Mandei a documentação Eu paguei os 700 dólares Cheguei aqui O cara me chamou Fui pra salinha E ele mandou eu ler Ele fez umas perguntas normais Do dia a dia Depois mandou eu ler uma frase E essa frase foi What we have to pay To the government O que a gente tem que pagar pro governo Aí eu li essa frase pra ele Depois ele mandou eu escrever We have to pay taxes Aí eu escrevi A gente tinha que pagar imposto Aí depois ele foi pras perguntas Que você De 10 Você tem que acertar 6 Sendo que Você tem que estudar 100 questões Que tá lá No site Da imigração Você tem que estudar Aquelas questões E você não sabe Quais são as perguntas Que eles vão te fazer Então você tem que saber Todas aquelas respostas Então por isso Eu estudei Desde abril A pergunta que ele fez Não é exatamente desse jeito Mas é que eu lembro Que tem a ver com isso Tá É uma palavra e outra Que pode ser que não Faça sentido aqui Mas eu lembro Que a pergunta foi essa What Benjamin Franklin Is famous for Né Ele Tem várias opções de resposta E ele foi famoso Por ser diplomata US diplomata What's the major political party In USA The two major Né The biggest one As maiores par Ai Deus Como é que eu traduzo isso Quais são as Os lados políticos maiores Aqui nos Estados Unidos Que são Democratic E Republican Trump E Biden What is the President Political Party O presidente atual Seria Democratic Who is the father Of our country George Washington Que foi o primeiro Presidente dos Estados Unidos What is the Biggest river Biggest River In USA Mississippi Eu disse Mississippi São duas opções What is the West Ocean Of United States Pacific E Foi isso O processo Durou um mês Depois que eu apliquei Né No dia da prova E Mas o que Ah O meu office Aqui em Indianapolis Oferece você fazer a cerimônia No dia Que você faz O teste Né Você pode Pedir pra marcar outro dia Se você não tiver tempo de ficar Só que eles pegam Todos os seus documentos O encarte O A permissão de trabalho Ficam com tudo Só o social security Que você fica E te dão uma pasta Com o seu certificado de cidadão E com Com várias informações ali Pra você aplicar Pro seu Passaporte Então você fica Sem documento Só fica com A sua certidão De De naturalização Ah Você não pode perder Porque custa Seus reais Para você pedir uma outra Você tem que verificar Na hora Se está todas As suas informações Corretas Porque quando você sai A responsabilidade é sua É Dez dias depois Você tem que ir no social security Para mudar o seu status Do seu social security Para cidadão E o passaporte Se você precisar Para aquela semana Para viajar Para fora do país Você tem que pedir Expedire Que é 24 horas Você tem que ir Num office O meu seria Em Chicago Para pedir Caso contrário Você aplica E espera chegar Na sua casa Uma coisa que eu aconselho É fazer o que eu vou fazer Eu vou no office Com a minha certidão De naturalização Porque eles podem perder Se você mandar A mulher mesmo Lá avisa na hora Se você mandar a certidão Você tem que mandar a original E se eles perderem E você não tiver prova Que eles perderam Você tem que guardar O certificado Que você enviou Pelo correio Se você não tiver a prova Você paga 600 dólares Para tirar isso de novo Agora Se eles perderem E você tiver a prova Eles se responsabilizam Pelo FIIS E é isso Essas foram as informações Que eu posso dar para vocês Foi o que eu passei Toda a parte de documentação Vocês conseguem ver no site lá No CIS Tudo direitinho E boa sorte para todo mundo A parte mais difícil É estudar mesmo Se você começar a estudar Bem antecipado Que nem eu Mantenha o ritmo Igual eu mantive Todo santo dia 30 minutos 40 minutos estudando Porque aí Quando você chegar No dia da prova Você sabe Aquelas 100 perguntas todas Agora Se você começar 4 meses atrás E parar de estudar E só voltar a estudar Na semana da prova Tu já esqueceu tudo Ou você estuda No mês da prova Mas aí também estuda Todo santo dia Porque é bom saber todas Você não vai saber Quais são as perguntas Que o office vai perguntar E também Tem a sorte De você ter um office Bonzinho assim Que sorri Que te deixa calmo Tem uma mulher lá Que parece que estava na TPM Graças a Deus Eu não peguei ela Mas enfim Não é um bicho de sete cabeças Boa sorte para todo mundo Que tem que passar Por esse processo aí Que parece uma universidade Então Vejo vocês no próximo vídeo Espero que vocês tenham gostado Não esquece de dar o like Compartilhar com os amigos E fui Que no próximo vídeo Eu já venho como Cidadã Nojenta Beijo Fica com Deus Tchau 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 Tchau